Ar novinha aqui da alta, cinco broccoli do pistão Joga a bunda pro alto Bate com a bunda no chão Ar novinha aqui da alta, cinco broccoli do pistão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Joga a bunda pro alto, bate com a bunda no chão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão De um lado pro outro, de um lado pro outro, chacoalhando o popozão De um lado pro outro, de um lado pro outro, chacoalhando o popozão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Joga a bunda pro alto, bate com a bunda no chão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Joga a bunda pro alto, bate com a bunda no chão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Arnovinha aqui da alta e cinco porquê do pistão Obrigado.